E aí É, daí ele vem pra fora Aqui que tá coisado por dentro Aqui, entendeu? Puxa! Aqui! Aí não tem problema nenhum Nem esquenta sobre isso aí O rolamento tem que tá bom aqui, ó É a hora que vai o garfo lá e solta Daí Fica isso aqui, ó Se você olha por baixo fica isso aqui, ó Você vira o rolamento? Que agora você não vira Tá vendo aqui? A hora que você aperta, você vê aquele solto aqui Você que sabe, quer Tem só cheio É, mas esse aqui já tava funcionando Não! Olha que tava funcionando Aqui que é a regulagem É aqui que é a regulagem? É, você tira aqui Tem que, depois que encaixar tudo Se você quiser, quer levantar mais um pouco Coisar Aí você tem que Apertar com uma espátula Lá pro segurão aí Debreado Pra você virar essa porta aqui Com uma chá de feno, umas patas É ruim de virar, mas vira É uma rosca aqui É Sacou como é que é? Aí você tira isso aqui Aqui é uma trava Aham Aí você Pisa lá na debreada e calça com o pau Pra ficar debreado Senão você não consegue mexer aqui Aham Se ele ficar com folga não tem problema nenhum Vai ficar reforgado Aí tem que fazer aqui Quanto você vai fazer pra mim isso aqui? Ah, eu não sei quanto você vai fazer Eu não sei como é que custa de bordo Bordo fraco, serve mais Diz que não vai levar Não, daí o rolo acendeu, né? Já tá aqui Eu faço aí uns 600 então Vira aqui que eu vou mostrar como é que Como é que Tira essa trava ali Vai dar o bico aqui ó Aquele bico grande pra dar lá Tá vendo lá o bico? Uhum Um bico é pra dentro É E aqui ó Dá o que eu lá Não, vamos botar aquela lá Deixa isso aqui Bota aquela lá que já tava Deixa isso aí Dá uma lixada lá Dá uma lixada lá Dá uma lixada lá Dá uma lixada lá Aham Isso aí ó Pode colocar com essa parte fina aqui ó Essa aqui pra pro lado do volante Essa pro lado do volante Não tem já? Não tem já? Tá altura boa aqui Tá vendo aqui ó Pode colocar aqui Vou mostrar o negócio aqui Uma pra frente Outra pra... É Não, aqui ó A larga A estreitinha pro lado do volante Pro lado do volante do motor Sei lá Pode ver que essa aqui é maior Ela pega e não encosta Tá vendo assim ó A largona pra baixo Outra Vamos fazer um pouquinho então pra mim Tá bom Você tem... Você tem como fazer um pico pra você? Eu tenho Tchau 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 Tchau